O que é que espera deste encontro fora? Apesar de ser o último, de estar em último lugar na tabela classificativa, é um adversário que em casa cria sempre bastantes dificuldades aos adversários e por isso nós contamos isto, estamos convidados que vamos ganhar o jogo, mas que não vai ser fácil. O facto de ser o último classificado vem uma oportunidade ideal, digamos, para o regresso às vitórias do Lusitano ou está a tentar afastar esse cenário na cabeça dos seus jogadores? O cenário, o que na cabeça deles é de ganharmos o jogo, independentemente de estarem último. Agora, nós sabemos que as dificuldades, como disse há pouquinho, existem, vão existir. É um adversário, como eu disse há pouco também, que é em casa que o fator casa para eles pesa bastante e nós, a ver-se o resultado que fizemos na primeira fase do campeonato lá, perdemos lá. Portanto, é um adversário que em casa aproveita muito esse fator e tem muita entrega, muita luta. Os jogadores têm uma atitude muito positiva relativamente aos jogos em casa e nós temos que saber lidar com isso e temos que disputar o jogo com o mesmo objetivo de sempre, é ganhar os três pontos, que é com essa vontade que nós vamos para lá. A falta de eficácia está, digamos que a ser o calcanhar daqueles da equipa nesta fase de manutenção. Espera ver a ultrapassar dessa má fase? Sim, concordo consigo, no primeiro jogo desta segunda fase em Morosa fomos superiores ao nosso adversário, controlámos o jogo, tivemos mais bola, tivemos mais oportunidades, não conseguimos fazer o golo e pronto, saímos de lá com a derrota. No último jogo com o Mortágua, na primeira parte acho que não estivemos bem, entrámos mal no jogo, mas depois na segunda parte acabámos por conseguirmos jogar de uma ou outra forma, acho que a equipa esteve melhor, mas continuámos a não ser eficazes. E o futebol é isso, é eficácia, é o que eu digo aos jogadores, nós estamos numa altura que não precisamos de vitórias morais, precisamos é de pontos, precisamos é de ganhar os jogos e é com esse espírito que vamos tentar já agora no bestelo trazer os três pontos. É de certa forma que haja algum nervosismo extra por parte dos seus jogadores pela fase em questão, pelo balão a entrar ou pensa que basta entrar na primeira para aquele clique acontecer e a equipa disparar? Temos que fazer por isso, acima de tudo temos que fazer por isso e essa pressão, nos últimos jogos não temos ganho, mas é o que eu lhes digo, a vida continua e se as coisas não estão a acontecer, temos que fazer por isso e temos que trabalhar, se tivermos que correr mais temos que correr mais, se tivermos que lutar mais, temos que lutar mais, isto é um campeonato competitivo, é um campeonato em que as equipas por vezes não é muito bem jogado, mas é um campeonato de atitude, de querer, de ambição e é essa a mensagem que eu lhes estou a tentar passar durante a semana. Sendo de certa forma e tendo o visitante de um plantel com qualidade e estar a lutar por outros objetivos, ainda para mais com as intempéries que têm feito sentir que os rapazes não estão de acordo, sendo que esta equipa tem que se transformar duas, três vezes para tentar um pouco mudar o seu ADN natural e vencer os jogos. Sim, concordo plenamente com o análise que está a fazer, mas eu lhes digo, o campeonato é este, é neste contexto que nós estamos, é nesta realidade e é aqui que nós temos que ganhar os jogos. Por isso, se por vezes tivemos que apelar um pouco mais a outras características, tentar que os jogadores também façam esse sacrifício e é isso que eu lhes peço em eles. Por vezes nem sempre as condições permitem jogarmos um futebol que eles têm capacidade e qualidade para o fazer, por vezes isso não é possível ou pelas características do adversário, pelas características do campo, pelas condições climatéricas e nós temos que nos adaptar a esse contexto e é essa mensagem que eu tento lhes apelar ao espírito de sacrifício e pronto, aos poucos as coisas estão, esperamos que estejam no bom caminho.